Esse é o DJ Akai e o clima tá gostosinho É o DJ Daz, tá? É o DJ Daz, tá? Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Tá tomando o MD Ela gemeu quando eu botei derreto Boca tocada no tapa no vento Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei derreto Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei derreto Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei derreto Fica de quadro Fica de quadro Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada no tapa no vento Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada no tapa no vento Ela já mandou da boteza A vinha no vale Ela já mandou da boteza Ela já mandou da boteza Ela já mandou da boteza Bota, bota, bota O que você quer irá? Vai te tirar isso É o DJ Dash É o DJ Dash É o DJ Dash É o DJ Dash